Ah, seus pôs, completa aí nos comentários aí a frase, tá ligado? Vira aqui, irmão. Aê, salve, salve, família. Boa noite, forte abraço. Como é que você está? Vocês tanto me pedem pra vir com a trollagem. Chegou a hora. Ah, então chegou a hora. E hoje, ó, passei o dia inteiro pensando nessa trollagem, então vim com ela aqui pra vocês. O bagulho é o seguinte, vai ter participação do meu parceiro Kiko, padrinho do Bernardo, aí já conhecendo aí, ó. Família, vai ser a primeira trollagem do meu canal de muitos, então eu quero, mano, muito like, mano, muito comentário nesse vídeo, que esse vídeo, mano, eu tenho certeza que vai ser muito foda. Vai custar até a cabeça. Vai custar até a cabeça. O bagulho é o seguinte, mano, meu parceiro, meu compadre, veio lá de Carapicuíba, mano, pra dormir aqui em casa hoje, que ele vai dormir aqui que amanhã é feriado, então vai dormir aqui em casa, certo? Aí nós quer fazer uma resenha aqui em casa. Aí eu tive, eu tive a brilhante ideia do quê? Eu falei, mano, vou trollar as minas, tio. Vou falar que eu e o Kiko nós vai pro baile. Eu quero ver a reação das minas. Então, mano, deixa muito like nesse vídeo. Que, mano, eu quero ver a reação da Andressa, tio. Eu quero ver como que ela vai reagir. Porque eu vou falar, mano, eu vou pro baile e nós vai pro baile. Poucas ideias. E nós vai pro baile, tio. Ah, mas por que vocês vai pro baile sem nós? Mano, nós vai pro baile sem vocês, porque nós quer ir pro baile, certo, parceiro? Nós quer ir pro baile e nós vai mandar a macha no baile. Então vai ser essa parada. Então, mano, sério, parceiro, a Andressa vai ficar pistola, cuzão. Caralho, o maluco é brabo. Nossa, eu quero ver a Ianka, cuzão. A Ianka vai ficar muito pistola. Mano, mas vamos no que é, entendeu? Nenhuma das duas sabe de nada. Já lembrando que minhas trollagens, elas é todas reais. Nada desses bagulho de fictício que o bagulho é que é papo reto e transparência. E vocês já me conhecem, sabe que eu sou doido. Então, o bagulho é o seguinte. Quero, mano, quero muito like nesse vídeo. E, ó, pra quem já não me segue lá no Insta, vou deixar meu Insta passando aqui. Já me segue muito lá no Insta, certo? E lembrando vocês também, família, que lá eu tô fazendo uma rifa de um iPhone 8. Então, pra você que quer concorrer aí uma rifinha aí, ó, 10 reais no precinho, qualidade, tá ligado? Já vai lá, me segue no Insta e, mano, fica por dentro de tudo, certo? Então, família, vou lá comprar a bebida agora com o Kiko, certo? E vou mostrando mais ou menos pra vocês aí, então. Fechou? Tamo junto. Família, acabei de ter uma ideia muito foda. Eu tava aqui conversando com o Kiko agora, né? Como que a gente vai fazer pra, tipo, pra mim se arrumar e sair? Eu pensei no quê? As meninas pediu pra nós comprar essência e carvão, né? Essência e carvão, né? Essência e carvão. Mas só que o quê? Eu tô indo na adega de um parceiro meu. Então, o bolo é o seguinte, eu vou falar que eu esqueci da essência e do carvão. Vou falar, mano, esqueci a essência e o carvão. E aí eu vou falar pras meninas aí comprar. A Yanka sabe dirigir. E as meninas também gostam de dar um pãozinho de carro. Então já vai juntar útil ao agradável. Então eu vou falar que eu esqueci. E aí nesse meio tempo, o que eu vou fazer? Eu vou meter o kit. Na hora que a Andressa chegar, a cara dela já vai mudar. Porque ela vai falar, oxe... Você arrumou o porquê. Você arrumou o porquê. Aí eu já vou falar, então, mano, resolvi aqui com o Kiko, mano. Vai dar um pãozinho ali na casa do parceiro. Vou falar isso. Vamos, mano, esse bagulho vai dar bom. Eu estou sentindo uma treta. Mano, eu tô vendo que esse bagulho vai dar muito bom. Mano, então, mano... Vai merecer muito like. Vai merecer muito like. Você é louco, mano. Eu só vendo que as trollagens mais pica, tio. Você esquece, esquece. Esquece, pai, é zica. E, mano, também quero saber de um bagulho, família. Eu quero saber o que vocês acharam da vinheta, mano. Nossa, eu fiz essa vinheta com tanto carinho. Ninguém nem comentou da vinheta, mano. Vocês iam mal fofarrão. Comenta da vinheta porque, mano... É a Ju que tá editando meus vídeos. Já deixando um beijão pra Ju. Que você é muito foda. E a vinheta também, quem fez foi ela. Então, mano, ela é muito zica. Certo, Ju? É nóis, vocês iam com essa foda. Esquece. O esquema seria a gente também, cuzão. Já, tipo, as minas vão falar... Ah, vocês não vão sair. Vocês não vão sair. Nós já pegamos e já saí, parça. Já tacamos. É, já tacamos. Mano, nós vai sair sim. Nós vai sair... Mano, por isso que eu tô falando. Nós temos que deixar a GoPro, mano, num lugar muito foda, cuzão. Você vai querer deixar mais pra perto da geladeira lá ou... Eu acho que mais pra perto da geladeira é porque aí pega a nóis saína. Pega a nóis saína. Pega a nóis saína, pega a nóis saína. Boa. Então, mano... Nossa, mano, esse bagulho vai dar muito bom, mano. Esse bagulho vai dar muito bom. Então, esse aqui vai ser o esquema. A gente já pega, mano, e já... Pum. Já mete o pé. Já mete o pé. É, tipo, nós vai, tipo, nós não vai, não vai. Quero ver onde vai, eu vou. Vai. Quero ver a cara delas, hein. Mano, quero ver a cara da Yanka também, mano. Nossa, Yanka vai ficar muito pistola. Nossa, Yanka vai ficar muito pistola, mano. Nossa, Yanka vai me odiar. Ela já não gosta muito de mim, né? Agora, então, ela vai. Mas, cunhado, ó, já que você já vai assistir também o vídeo, mano, já fique sabendo, certo, que você foi a primeira a ser trollada no meu canal. Então, esquece. O próximo a nós pode pensar um dia em trollar o Kiko, que eu acho muito difícil. Mas, a gente pode tentar um dia trollar o Kiko, sim. Por que não, né, Kiko? Não é não? Por que não? Aí, Andressa, se você tiver uma ideia pra trollar, pelo menos eu e o Kiko, porque agora nós estamos na disputinha, né? Nós podemos vir até com a disputinha aqui, né? Vocês sabem, né? E se perder a linha, já sabe. Porque toda vez eu saio no prejuízo. O meu celular quebra, a Andressa joga meu celular no chão, ou se não, ela me bate ou sai arranhado, zoado, quebra meus bagulhos. Então, toda vez eu saio no prejuízo. Só quero ver hoje, irmão de hoje. Nossa, até eu tô ansioso. Ó, vou fazer até um instar, mano. Pra... 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 Família, chegando em casa. Ó o barulho do som. Já saiu. As meninas tá saindo. Mano, eu vou me trocar rápido, porque elas... Onde elas tá indo, não é longe. É aqui perto. Então, eu vou me trocar rápido, pra na hora que ela chegar, ó. Já deixei a GoPro aqui. Só que o quê? Eu vou ver alguma coisa pra pôr aqui, ó. Tipo assim, ó. Aqui na frente, aqui, assim, ó. Tipo assim, ó. Pra não, tipo, nem perceber, tá ligado? Mano, eu vou deixar aqui. Eu vou me trocar rapidão, Família. E, mano, vamos ver a reação delas, mano. Nossa, eu tô muito curioso, mano. Família, deixa muito like nesse vídeo, mano. Que esse vídeo vai bombar, mano. Olha, por enquanto tá vendo o pretão aqui. Meu irmão, em cima, em cima. Em cima, em cima. Olha lá em pedaço. Olha lá em pedaço. Olha as meninas com o carro lá embaixo, lá, ó. As meninas com o carro lá embaixo. Nossa, as meninas não sabem nem dirigir, né? Nossa, eu tô logo aparecendo, vai. Que a Andressa desce do carro e veio de calça. Vai lá em pedaço. Vamos levar elas lá, gente. Enquanto tá eu e o pretão aqui, ó. Olha aí, pretão. Mas tem que... E o pretão dá pra lá. E nem dá pra cá. E o pretão, olha pro outro. E o pretão, olha pro outro. E o pretão faz assim. E o pretão faz assim. Mas o pretão é quem? O pretão é o pretão, né, pretão? Tá gordinho, vai gordinho. O que que aconteceu? O volante tava travado. Segura aí. Ela não... Vamos, vem. Não, tá ligado direito. Vamos, filho. Vamos. Comprou até uma dozinha pra hoje. Que hoje... Meu, essa trollagem, ela merece até uma comemoração. Porque... Falar pra vocês, hein. Que, ó. Eu... Com quem? Com o Bernardão. Né, Bernardão? Segure ele aqui, irmão. Só pra mim terminar de me arrumar. Mano, vou meter qualquer camiseta. Só pra meter qualquer camiseta. Mano, vamos ver no que vai dar. Ai. Então, o boot. Câmera preciso posicionada. Corrente pra fora. Carteira no bolso. Na hora que ela chegar mesmo, acho que é só check do perfume, né? É. Meteu o louco, né? Que ele... Já era. É. Então, é isso, ó. Câmera tá aqui. Mano, eu preciso ver essa câmera, irmão. Pra ver se ela tá bem posicionada. Segura ela aí. Segura essa câmera aí. Nossa, irmão. Tá perfeito. Tá? Nossa. Acho que eu vou lascar ela só um pouquinho mais aqui pra frente, ó. É isso. Nossa, irmão. Nunca que ela vai ganhar aqui. Nossa, tá muito bem escondida. Não tá? Tá. Vou deixar só aqui, assim, ó. Não, vou chamar pra cá, ó. Então, é isso, família. Posicionados, prontos, pra levar um cacete também. Eu tô pronto. Você não fala nada, viu? Você não fala nada, viu? Tá quieto. Não cagou mais. Não cagou. Não vai andar a câmera, tá? Então, é isso, família. Já deixa muito like. Obrigado pela participação. Já agradecendo. Vamos juntos. Você é louco. Esqueça tudo, hein? Isso aqui é apenas o começo. O futuro. Só depende, não. Então, é macho. Certo, parceiro? É isso. Esqueça tudo. Vamos sair? Vamos lá. Não, calma aí, calma aí, calma aí, Kiko. Nós já vai. Vai pra onde? Nós vai ali no churrasco. Você tá de distração, né? É certo, mas vai ali no churrasco. Tá rapidão, nós já volto. Que churrasco? Por que você não falou? Porque o parceiro de Deus não salvei agora. E aí, você ia sair assim, sem avisar? Que foi? Que você tava olhando desse jeito? Se eu não tivesse chego, você ia sair? Não, né? Nós tava esperando você chegar. Nós tava esperando pra lá. Onde que é esse churrasco? Ali na casa do parceiro. Como assim? É coisa rápida. Ah, tá. Só tem moleque lá, né? Vamos lá. E aí, nós chamamos eles pra vir pra cá, pra nós conversar sobre o negócio da praia. E nós tem um churrasco pra falar, da praia. Tá bom, na hora que nós chegar, nós conversa. É rapidão, churrasco rápido. Você não vai? Não vai demorar. Não, para. Para de graça, é sério, mano. É sério. Não, Wellington, não mete logo. É sério, é sério. Não mete logo, por favor. Você tá zoando com a minha cara? Não, é sério. Nós já vai lá e já volto, rapidão. Ah, não, mano. Você pode até ter perfume se a gente vai sair. Lógico, beleza. Eu tô pedindo daqui mesmo. Vai, 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 pedido. Ah, tem que ir pedido agora aqui, ó, minha aliança. Vai, vai, Kiko, vamos aí, mano. O Ayrton só vai se eu for. Mano, só vai estar os moleque lá. Não, não sei nem falar o nome do moleque. Por que você tá nessa neurose toda aceleradão também? Oxe, eu não sou acelerado. Tá assim? Tá assim, Felipe, você é sério? É sério, Felipe. Por que que eu não vou, Andressa? Por que não? Nós combinou um negócio aqui que é muito simples. Tá bom, Lúcio. Agora é uma hora da manhã. Tá bom, nós comprou a bebida pra vocês ficarem. O Nardirice foi comprar agora, nós só vai lá no churrasco e já volta. Então vai todo mundo. Pra que vai todo mundo? Você só tá moleque lá. Por que não pode ir? Porque só tá os moleque lá. De quem que é esse churrasco? Fala a verdade. Não começa, mano. De quem que é esse churrasco? Só fala de quem que é. Aí você vai. É do Léo. Que Léo? Do Léo? Que Léo? Do Léo, mano. Uai, tu... O que é? Eu não sei. Eu não conheço, não. Vem aqui. Não, pera aí. Vem aqui. Eu quero falar com você. Não, Kiko. Já vamos, viado. Já vamos. Você não vai. É muito rápido. Uai, eu quero ver. Você tá vedou, né? Você não vai. Felipe, olha aqui pra mim. Nossa, mano. Você vai começar a brecar os bagulho, mano. Só vou no churrasco. Você acha que você tá certo? Eu só vou no churrasco, mano. Mãe, eu não vou discutir com você. Oxi. Eu não vou discutir com você. Eu não vou discutir com você. Mas não tem pra que discutir, Atrissa. Eu só vou no churrasco, mano. Eu não sei por quê. Então vai todo mundo ou não vai ninguém. Mas pra que vai todo mundo? Só vai estar aí os moleques lá, mano. Que moleque que vai estar lá? Eu só vou lá, porque eu rapidinho. Eu vou dormir lá com ele. Não, mano. Você que sabe. Eu não tenho nada. Você tá saindo da minha cara. Eu não sou os mano, mano. Eu não sei. Você que sabe. Se você for, você já sabe. Se você for, você já sabe. Só tem moleque lá. Mano, engraçado que eu falei pro Elen que eu quiserem ele. Ele pode me esquecer. Ele falou, tá bom. Tá bom. O que vai ser isso? O que vai ser isso? O João nunca foi pra lugar nenhum, só eu e o Fê. Nunca foi. Nem eu e a Ianca. Então, um dia vocês podem... Não, então vai pra Eloísa. Eu levo pra quem vai levar a Eloísa, mano. Pra que vai levar o pregantinho e ela não te lave? Porque eu saio com a minha filha e ele tem que sair com ela também. Porque meus bagulho eu só faço com ela. Nossa, eu também. Tá mó show, mano. Cosa de nada. Mó show. Mano, você se arrumou todo. Você se arrumou todo pra ir no churrasco. Vai, Kiko. Vamos aí, vai, mano. Você não vai. Eu vou, mano. Se você for... Papo 10, você não vai. Você tá me falando que você vai ir. Você vai ir. Se você for, você não vai entrar mais. Se você for, você não vai entrar mais. Tá bom. Mas já vem, tá, filha? Então demorou. Você não vai entrar mais. Tá bom? Você pode ir, mas você não vai entrar mais. Papai, já vem, tá? Eu vou entrar. Por que eu não vou entrar? Porque eu não vai, tio. Por que você vai sair? Eu tô falando. Essa vai ali já volta. Essa vai ali já volta. Pra que ir ali? Não tem que ir ali. Oxe, nós comprou os bagulho pra nós ficar suave em casa. Tá bom. Vocês ficarem suave. É alguma coisa, Andressa. Eles estão aprimando alguma coisa. Cadê seu celular? Tá aprontando o que? Meu celular tá aqui. Pra que você quer meu celular? Oi. Oxe, você não vai entrar, Andressa. Vai, vamos lá. Então a gente vai. Não, mano. Vamos lá. Não, mano. Não começa, Andressa. Vamos lá. Vamos levar o larga, a gente vai fumar lá. Não vai fumar lá, mano. Não, sério. Para, cuidadão. Eu vou. Mas pra onde, mano? O marido é meu. Por que não tem que ir lá? Vocês já foram lá? Eu vou rir. Vocês já foram lá? Não. Mano, com a fita. Com a fita do quê? Por que você tá rindo, Leviton? Eu tô achando engraçado vocês fazerem o louvoroso. Quem te chamou? Fala a verdade. Nossa, engraçado. Porque se você é o último, mas que o Cassio quiser, vai me dar um, né? Que vem me dar um, Andressa? Que vem me dar um, Andressa? Que vem me dar um. Calma. Fala a verdade. Ué, você não é assim, mano. Você não é assim. Poxa, eu tô suave. Você não é assim. Não é só vai lá rapidão, é normal. Não interessa. Você não é assim. Aí, o tempo de nós fumar um beck, tomar uma dose. Tomar aqui fora. Mas os moleque tá lá esperando nós. Mano, os caras nem é seu parceiro. Como não? Você nem conhece os caras? Quem são os caras? É o Léo, o Gustavo. É o parceiro aqui do Léo. O Lachado. Que pode falar se você tiver aqui sem comida, eles vão te dar comida? Os moleque todos solteiros. Mano, não começa. Os moleque todos solteiros. Tá bom, não importa. Mas só que os moleque eram seus parceiros. Não, não é seu parceiro. Não, não é seu parceiro. E os moleque todos solteiros. Vai, vai, vamos aí, parceiro. Vai, vai. Felipe, olha aqui pra mim. Mano, eu não tô acreditando. Se você for, você não volta. Mano, eu vou. Então, você não volta. Você vai pra puta que pariu. Eu vou pra puta que pariu, mas eu vou. Então vai. Você que se quer. Você não tá acreditando nisso. Você vai mesmo? Você vai mesmo? Eu vou. Então vai, fecha aí, pega aí. É, nós vai também. Oxi. Não, mano. Não começa de bichão, não, mano. É uma bagulha feia, mano. É uma bagulha feia. Ué. Tá pro reto, uma bagulha feia. Uma bagulha feia o quê? Uma bagulha feia, Andressa. Uma bagulha feia. Uma bagulha feia, você quer sair, mano. Mano, eu vou no churrasco, tio. Como é a vinda? Mano, por que que eu não vou no churrasco? Não é nada, não. Leve o Bernardo, então. Por que que eu vou levar o Bernardo no filme? Por que a gente não pode ir? Eu quero isso. Por que a gente não pode ir? Não, por que é? Mas vai ver só assim. Por que que a gente não pode ir? Olha no meu olho, eu tô falando nada do filme. É, o malvo que você já tá fazendo, ó. Eu tô fazendo o filme, você tá chamando ele pra sair, ele é casado. E você também tá na sua postura de casada. Ah, é? Não vai falar que você é pai. Aham. Por que? Nossa, mal bagulha feia. Encosta a porta aí, irmão, pros vizinhos aí ficarem olhando aqui, mas é uns pau-mandado. Pau-mandado. Pau-mandado, tio. É a primeira vez que você ia ver ela falando, mas e aí não basta na casa de uma amiga. Ô, mano, o que você tá fazendo, mano? Nós vai, tio. Mano, nós vai no bagulho já era, tio. Nós vai também. Mano, não dá pra você ir, mano. Por que? Porque só tá moleque lá. Poxa, não tem problema. Não tem problema. Eu sou o Bernardo e Felipe, eu não vou querer dar nenhum like. Não tem nada. Ué, então, você não... Mano, você nunca fez esses bagulho, ué. Agora você tá querendo se amostrar? Por que se amostrar? É sim, porque você nunca fez isso comigo, ou você tá ficando louco? Calma. Você tá ficando louco? Calma abaixo? Não. Você tá na casa dos outros, tem vizinho ali. Por que é essa? Fala, mano. É sério isso? É sério? Não é sério. Tá bom, se eu for, eu não volto. Então deixa a gente ir? Pode ir, mas você não volta. Eu tô falando sério. Você vai deixar a gente ir? Você quer ir, você vai, mas você não volta. Vamos? Bora. Você pode esquecer que você tem filha. Esquece, Heloísa. Por que? Pode tirar do seu vocabulário. Esquece, tem da sua mente. Você não vai mais ver a gente. Mas você está no nosso ciancice. Ciancice. Nem precisa voltar pra cá, porque eu não vou embora com você. Ciancice. Não vou embora com você. Você já nem volta também, Felipe. E amanhã nós vamos chorar, fazer coisa. Já vou até te jogar a aliança pelo ralo. Tchau. Mano, não tá gostando que eles vai vendo? Nem eu. Não tem algum lugar pra nós ir com as crianças suave também por aqui? Mano, não tem. Um lugar suave que eu vou fazer com as crianças. Mano, eles não vão com churrasco. Senão nós iria ter ido. Mano, tá muito estranho, André. Isso é sério. Ele vai pra fazer vídeo, pra chorar, com você? Do quê? Trollagem, será? Não sei. Eles saíram. Eles saíram? Saíram. Mentira. Por quê? Eles saíram mesmo? Saíram. Mano, então eles estão tirando com a nossa cara. Nossa, eu não acredito. Até a dose que ele comprou tá aí. Fechado. Nossa, mano. Vou quebrar. Mano, eles saíram mesmo. Mano, eu vou falar. Nossa, deixa eu xingar aí um pouquinho. Família. Nossa, família. O bagulho tá sério lá, viu, mano? Nossa, mano. Mano, só o sério, tio. A Andressa tá brava. Mano, como... Nossa, mano. A Ananca ficou muito puta, mano. A Ananca falou o que pra você? Ela falou pra me esquecer que eu tenho filha. Nossa. Mão só o sério, tio. Mão só o sério. Mas tá dando certo, mano. Tá dando certo, mano. Daqui a pouco. Tá ficando da hora, família. Nossa. Nossa, daqui a pouco a Andressa bate, mano. Daqui a pouco a Andressa liga. Esquece. Vamos fazer uns cinco na rua. Nós vamos fazer uns cinco aqui na rua mesmo, ó. E daqui a pouco nós voltamos, filho. É só um pionzinho aqui, ó. Fazendo cinco. Esquece. Família, se liga. Andressa não para de ligar, mano. Tá ligando igual uma doida. Vamos atender pra ver só o que ela vai falar. Calma, calma. Vamos ver. Fala, Andressa. Mano, eu só vou te falar uma coisa. Fala. Você tá escutando? Tô, tô escutando. Mano, você vai trocar o nosso relacionamento por um churrasco. Você vai trocar a sua família por um churrasco. Eu não vou trocar nada, Andressa. Ai, tchau, mano. Para de encher o saco. Mano, vai tomar no seu cu, mano. Para de encher o saco. Vai, mano. Para de encher o saco. Mano, vai te foda aí, Felipe. Você muda aí. Vai tomar no meio do seu cu. Você vai ver onde vai estar a sua roupa quando você chegar aqui. Ah, não começa a mexer nas minhas coisas não, hein, mano. Que você vai achar coisa que você não pá. Nossa, ela tá pistando. Mano, a Andressa tá muito brava, mano. Ela tá... Mano, e a Andressa é doida. Ela joga as coisas aí no chão. Ela joga tudo. Mano, a Andressa é doida. Ela joga a aliança na privada. Mano, nós já vai voltar. Porque esse não vai dar burro. Vamos falar que nós esqueceu alguma coisa. Fala, mano, esqueci... Cadê esse saca-chave? Eu tô com a chave sem o Scank. É, eu falava um puta, mano. Esqueci a dose e o Scank. Nossa, essa deu certinho, mano. Essa trollagem deu certinho. Obrigado. Você é louco. Vamos ver a reação. Esqueci o... Cadê o Scank? Essa merda aqui? Essa bosta? Tá suave? Tá. Mano, que você faz o caralho, tio. Por que você tá quase chorando, cunhada? Eu não tô gravando, não. Eu tô gravando, não. Esquece ela. Você não vai fazer a merda? Vai lá fazer, Luton. Então, por quê? Vai lá fazer a merda. Vai esquecer o Scank. Cara, ó, isso aqui, ó, já era. A minha linda também já foi pro puta que pariu, cunhou? Já era? Pode esquecer. Já era? Me esquece, sério. Tô falando sério, não olha pra minha cara rindo. Não tô rindo. Pode esquecer, que não é engraçado. Posso estar a porta aí, posso estar a porta aí. Fui na sua vida. Ó, eu acho, eu acho assim, eu não devo me meter no seu relacionamento, certo, irmão? Certo. Mas eu vou falar pra você, no mau papão, tá vivendo um relacionamento abusivo, irmão. Abusivo demais. Tem que começar a fazer aquele sinal, assim, nos vídeos. Boa, minha família. Família, trollagem, então, foi essa. Espero que vocês tenham gostado muito. Espero que vocês tenham curtido muito, entendeu? Pra quem não me segue lá no Insta, já me segue lá no Insta. Pra quem não segue a Andressa também, vou deixar nosso Insta passando aqui. Obrigado pelo carinho enorme de vocês. Amo vocês de graça. Você está ligado que vocês são meus pô. Você já sabe como completar, entendeu? Então é dessa forma, família. Trollagem tá aí, trollagem foi feita. Espero que vocês tenham gostado. E foi, era o que vocês mais estavam me pedindo aqui no meu canal, hein? Então, ó, já deixa muito like. Família, lembrando da rifa que a gente tá fazendo lá no meu Instagram, certo? No meu Instagram, no Instagram da Andressa. Valeu no iPhone 8, certo? De 64GB. Então, meu, pra você que quer participar, a gente tá postando direto lá no nosso Instagram, certo? O link tá lá. Só clicar no link, comprar o seu número. E boa sorte pra quem tá participando. Já tem muita gente participando. Então, boa sorte pra quem tá participando. E pra quem ainda não tá participando, vai lá participar. Que esse prêmio vai ser top pra vocês, fechou? Espero vir com mais prêmio, mais novidade aí sempre pra vocês. E, mano, só força. Obrigado pelo carinho, vocês é foda, mano. Verdade, certo? Tamo junto. Forte, leal e sincero. Um abraço da parte do Fê. É nóis seus porra. Só força. Esquece. Tchau. Tchau.